Música 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 Há uma discussão, com uma pergunta O que você tá falando com isso NAMGALA é uma dúvida O que você tá entendendo o futebol O que ele disse Infácto Na verdade O que você tá falando Na parte de baixo Colistado Ngo que você tá falando NAMGALA foi um futebol O que você tá falando O que você tá respondendo No responso O que você tá falando não tem o que seja, que é o Ghana Football Association, do GFA. Eu vou chamar de foco ao meu amigo, Henrique Assanti-Chum. Henrique Assanti-Chum, que é o seu propósito para o GFA. E quem não tem o que não vem aqui e dizer, não é precedente no açúcar e não ver o Stadio, tem o que vem agora, algumas ferias em que o Ghana Premier League, é isso não, 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 mas o como se parente den오 ou se ee claves no responsibility ea se mo we ketokye kua kana e na spokesman ee Henry asantechi muntaka kã interview etwai ee pa ee nao mo saka kã se ee jefe no ee ee claves no asse li e o mo mounanso ome kishu se ee ome veu os fans no e beba se dô a toa bechere machina jefe noe maiori ome eni nah ya na omure efi se omo se omo de 1m dola za tua kua promosi na na ya na omure efi sa nin seme mo mw ke kaino Porque as pessoas não falam... mas nada mais que não dê? Os já não falam de que amountes... para os promótios. Então, o que é promovido? Diz que afinal elas não chegam para o promovido. O que é isso? E a promovidão, hã... O homem está com tudo, não há de adeir. O idiota. E o que as pessoas não falam? A vinselha... de que tê-se um afetador, cê não tem uma responsável uma delas... Most say it is the responsibility of clubs to bring fans to the stadium. But how can you sell a dead product? As someone have said, you cannot say, Ghana football, it is dead. Ghana football, it is dead. And if you sell, no one wants to buy. But as I said, how can you sell a dead product? In the name of the world, you cannot say, Ghana Premier League is dead and not fit for purpose. Ghana Premier League is dead and not fit for purpose. And I said, I'm going to say, the lake is dry. What do I say? And the lake is dry, no excitement. And the players are exiled or small, the Biana will be too fine. They say, I can say, Brighter Jay, Brighter Jay. The Giana star striker Brighter Jay. All six goals for Ghana Premier League in the pool, that will be all five goals. The other people in Tanzania. The league won't be okay. They say, we連ge to Canada, Uhhuhu and the team won. Once, for which fans win, bandits won, the Super football team won. They say, and you cannot play, they won gambling yaz. They were better, they won. The team won proclaim. e a gente se vê que o top player é Augustin, você falou Simba. Tanto ele é uma Tanzânia porque ele não é um Hotcake que ele vai comer aqui, eu não sei que ele vai ver. Ele vai ver que ele vai ficar ali em casa. E não, não tem problema o nosso produto, não é? É a menção, não tem problema. Se ele vai ver no canal e apenas 5 minutes. E se eu não me engano, é o primeiro, ele vai ser a menção. E o primeiro league, ele vai ser muito, muito. OUTRO A interacting nisso é o seguinte. Isso não consegue superar o gesto. Eu vou dizer que o mercado vai ser bem feito. Porque o mercado, o mercado, o mercado vai ser bem fechado. Se você quiser que o mercado vai ser um jogo, vai ser que não é um jogo em que você não tem que fazer. Eu estou dizendo que não há profissionais na mercado. Você acredita que esse jogo é uma semi-autonomia em que você não tem que iria ser diferente. É o tempo que eu estou dizendo que eu estou dizendo que o mercado vai ser mais fácil. Agora, nós somos profissionais. Profissionais. E aí, o que o jogo vai ser um jogo de profissionais. isso cinco anos hoje e os homens de stealman sei eles o que é deginção ou acho que numa hora de isto que a gente as em caçarem mais isso aqui é no seu nome que lhe seja o seu formato com a administração disse que o Deus o Deus a Deus o Deus o Deus o Deus a gente se o Deus o Deus o Deus um é um Sempre que nós temos que seguir com você,óni tem que seguir no signo. Nós temos que seguir com a maior parte do vídeo, porque nós temos que seguir na álloração. Quando é o seguinte, nós temos que ir à ciência, só isso para sempre, nós temos que ir ao país, porque nós temos que ir ao país. Nós temos que ir ao país, nós temos que ir à cá, não tem que ir à cá. a ponta qual o teiceani patchou p�ulha o boch prossimo ppt back in defense per podone because performance nome a bdhen e not 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 you manu software eo 2d and a population eight water pod illnesses number racista do ay vol sober o no you man us aqua day manera sacramento Sim, ae pero havia um dinheiro no pão. Mas não havia como PIH que o senhor fez... Mas é muito bom, como está... Não havia em 01,004,005. Ae mas não havia como PIH que o senhor fez? Sim, porque ele ficou, já tinha um dinheiro no pão. Michel Ampidu, só isso havia como um dinheiro no pão. Vá Mujama-Sherif o muito mais forte, os empadroses dele estavam com uma defesa, no pão é que ele se pode. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? ou não terminar de vir a Barnumаз um Luciano sauta Digo aquilifting Não é obrigada por terminação Porque nós não sagtemos como o principal Há que se pegamento são fortes Talvez ele produz umairdidão Mas nãoустamos parawehremos Mas não é uma criada E não se encganando Guarante матem skills que não tenham nada, Inouem o contrato... porque hoje nós estamos falando sobre isso, então o senhor pediu. Você mencionou o senhor? É assim que você fez isso. O senhor, o senhor, o senhor? Ele era do djojo e o que vocês pegam. Ele era loucada, fez isso nas ruas pesadas, e ali era o que estava passando. Essa correta, olha, olha, olha. Você não sabe? O seu pai é comendo assim. Eu acredito que, eu acho, é que eu quero dizer. A gente conversa com quem, meu Johnny do estar. Ele diz, é comendo. Sim coisas de Deus, serão altos ao longo Esse século é maior mas Vá можно melhorar em cima Vou ac peaceful ,ish comentário Enquanto personagem não devemzeugir Se inscreva no canal, canta-se em Inscreva-se Sa translated presidency Nos sponsors Inscreva do mundo Próximo, Pocopan Peace Música